Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Elo e hoje a gente tem um vlog muito especial aqui no canal. Agora é domingo, 10h30 da noite e a gente tá se organizando aqui pra encontrar um grupo de arquitetos e designers porque a gente vai passar a noite viajando pra ir conhecer a fábrica da Pormade no Paraná. Então vai ser uma viagenzinha longa, mas amanhã vai ser um dia bem legal e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês no vlog. Vocês vão conhecer a fábrica junto comigo. Então aproveita, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like. Bom dia pessoal, chegamos aqui na fábrica, agora é quase 8 da manhã. A Gabi tá aqui ó. O Felipe ali atrás também. E agora a gente vai entrar pra conhecer a fábrica. Agora a gente tá aqui ó, tomando um cafezinho no showroom e conhecendo ele. Eu vou mostrar pra vocês alguns dos cenários, como esse aqui do fundo, que tem montado aqui e algumas portas pra vocês já irem conhecendo. E aí depois aqui do showroom a gente vai conhecer a fábrica, né Fê? Isso, vamos lá conhecer toda a produção e eles vão explicar um pouco mais pra nós como é feito o processo, né? Isso, então continue acompanhando. Ó, aqui é o primeiro cenário que eu vou mostrar pra vocês e é um dos que eu mais achei lindo. São quatro que tem montado aqui no showroom. Então começando aqui a gente tem esse papel de parede que também é produzido pela Pormade. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem um degradê. Ele é mais escuro aqui partindo do rodapé e ele vai ficando mais clarinho. Esse biombo que a gente tem aqui também estampado é produção da Pormade. Eles têm essas peças mais decorativas pros ambientes. E claro, o ponto-chave, né, que é o rodapé e o kit porta. Então aqui a gente tem na cor tabaco, que é uma das cores da linha deles. O rodapé seguindo, né, a mesma tonalidade. E a largura aqui da porta. E tem essa fechadura, o kit fechadura, que é um cobre quase o rosé gold. Que tem aqui que ficou muito lindo com o tom tabaco. E aqui a gente tem esse outro lado, esse papel de parede maravilhoso de flamingo. Então ele tem toda essa tonalidade, uma textura bem legal também. E ele ficou... a composição de cores aqui do ambiente que eles produziram ficou muito lindo. Outro cenário, a gente já tem toda uma outra tonalidade bem brasileira. Uma tonalidade que eu gosto bastante. Esse papel de parede mais geométrico. E aqui esse tom de madeira que eu particularmente gosto muito, que é o freijó. Ele tem todos os veios, ó. E também a mesma coisa do outro ambiente. Seguindo, né, a mesma tonalidade do rodapé. A largura. Aqui a gente tem diferente em cima da porta. Essa faixa maior. E esse puxador também mais diferenciado. Como essa aqui do lado. Que aqui ele é mais cilíndrico, né, o puxador. E aqui mais retinho. Mas ficou muito lindo também a composição desse ambiente. A gente consegue ver como fazer a composição, né, tanto de papel de parede como o tom da madeira. Esse outro cenário também é um dos meus tons preferidos. A gente tem aqui o kit porta com o rodapé. Aqui, tá vendo que ele é um pouquinho menor comparado aos outros? E esse daqui é no corupixá, que é um dos padrões deles. E aqui o kit de fechadura, ele é um tom de marrom. Parece preto no vídeo, mas ele é um marrom mais escurinho. Com esse papel de parede, gente, um degradê que eu já quero pra mim. Porque é maravilhoso. Vocês não dá de ver, né, certinho. Mas ele vai ficando aqui azul. E vai descendo, ficando um verde clarinho. Então ficou a cor do papel de parede com o tom de madeira perfeito. Como nos outros ambientes. E aqui também a gente tem esse outro biombo com outra estampa. Aqui no acabamento já branquinho, o outro era tabaco. E que ficou com o cenário que eles montaram, né, perfeito. E é uma opção super boa pra gente ter em casa o biombo. Às vezes pra esconder alguma coisinha ou dividir algum ambiente. Esse cenário é de um quarto de bebê. Então a gente tem esse papel de parede. Que ele é mais nórdico, com essas cores mais em tons de cinza. E a porta branca, com aquela mesma moldura em cima. E seguindo também o rodapé branquinho. Olhem, aqui a gente tem outros modelos de porta. Então tem essa dali, igual do quarto do bebê que eu tinha mostrado pra vocês. Essa outra aqui, que é uma porta externa. E olha que legal o acabamento dela aqui. Esses detalhes na horizontal. Um puxador bem grande. Essa daqui com os desenhos na diagonal. No lugar, como na outra era na horizontal. Essa daqui é na diagonal. E aqui o rodapé também. Esse daqui é lisinho. E a gente tem esse rodapé branquinho, tá vendo que ele tem esse detalhe em cima? E tem o modelo retinho também, como esse daqui. Então são duas opções, que você pode escolher a que você mais gosta, né. Pra tá utilizando. Aqui ficou legal, porque a porta, a folha dela, também tem esses detalhes. E aqui já ele é lisinho. E a folha da porta também. Mas ali ele é liso. E a folha da porta é trabalhada. Então você pode fazer a composição, que achar melhor pro seu projeto. E também tem as portas personalizadas. Que você pode... Tem tanto uma coleção pronta deles de desenhos. Ou você pode produzir um desenho específico pro seu projeto. Mandar pra eles, que eles executam. Então pode ser uma imagem, uma foto, algo específico. Um desenho que você criou. Que deles personalizam. E isso é um diferencial muito bacana. Ó, aqui a gente tem outras opções de portas personalizadas. Pode ser tanto folha de giro, quanto de correr. Então você escolhe o modelo e fala com o desenho que você quer. Pode ser assim, algo mais limpo. Ou ela totalmente com uma imagem que você tenha. Até em ambientes comerciais, né? Isso é muito legal. Os biombos também são todos personalizados. Conforme você quer pro seu projeto. Aqui a gente tem alguns books. De papel de parede. Essa aqui é a coleção 2018. Então tem alguns dos que a gente viu aqui no showroom. E muitos outros. Olha, pra começar já, esse rosa degradê maravilhoso que eu quero pra mim. Muito lindo, ó. E tem muitas opções. Tanto geométrico, mais arabesco. E os degradês que são lindos. E também tem o kitzinho de bandejas personalizadas nesses três tamanhos. Aqui eu tô no banheiro do showroom. E olha que linda essa composição que eles fizeram. Do tijolinho, que mesmo que não faz parte do portfólio, eles tiveram todo um cuidado de composição. E esse papel de parede, lindo. Eu achei maravilhoso. Oi. Porque sai fora do comum do que a gente encontra. Então as opções deles de papel de parede são maravilhosas. Agora a gente chegou aqui na fábrica. Essa é onde é que tem o maior número de funcionários. E a gente vai conhecer agora todo o processo. E o que eu puder eu vou informar pra vocês. Olhem, aqui é a fábrica. Ela é enorme. Daí tem vários setores, né, da fábrica. Aqui a gente tá com o nosso grupo. Pra conhecer um pouquinho de cada setor e tudo o que eles podem mostrar pra gente. Mas é tudo muito bem distribuído. E vai seguindo cada etapa, né, do processo pra porta ficar pronta. Os frizes aqui na porta é feito nessa máquina aqui. Então ela faz todo esse detalhe pra depois a porta ir pra pintura. Então aqui é a primeira parte que a gente chegou na fábrica. E essa daqui é a furação da porta de correr. Então quando a folha é pra uma porta de correr, ela vai ter essa furação pra encaixar no trilho, né, e ela deslizar. Aqui a matéria-prima é o PVC, tá? Então esse aqui é o fó de PVC, tá? Aqui tem o fó de madeira, que se faz clarinho, que tá funcionado, tá? E aqui o fó de reciclado. Geralmente o 5% é aquela que faz cartilha de remédio, sabe? Por isso que ele é brilhante assim. Porque lá é bonito e colocado junto. Então o 5% é reciclado. Esse é o rodapé, ele é bem flexível. Ele tá mostrando aqui pra gente. Não sei se vocês conseguem ouvir, porque tem muito barulho da fábrica. Esse daqui é o revestimento, o enchimento, na verdade, das portas semi-oca. Então dentro delas é assim, é um papelão, tipo uma colmeia de papelão. E ele é bem resistente. A diferença pra porta sólida é na acústica. Então caso você precisa de algo muito bem isolado acusticamente, daí é a sólida. Mas em questão de resistência, é tudo a mesma coisa. Vai mudar na acústica. Ele é como uma colmeiazinha, ó, de papelão. Olhem, aqui a gente tem uma porta com todo esse detalhe, esse acabamento dela. Bem diferenciado e no padrão branco. Essa daqui é a lâmina natural e essa é a pintura da formagem. Vamos ver. Essa aqui é a lâmina natural, a fábrica do leite. E aqui é a da formagem. Ó, eu tô fazendo a mesma força e não a risca. Não consegui fazer riscar. Agora foi, mas eu tenho muita força. Aqui só tem a coisinha que já faz. E o preenchimento sólido, que é pra quando a porta é sólida, né? Que é o que eu falei pra vocês antes, que é melhor pra acústica. Então quando você precisa de uma porta pra um ambiente que necessita de um isolamento acústico muito bom, deu recomendado, é a porta com esse tipo de enchimento. Aqui eles fazem a montagem da porta manual. Tem a máquina também que faz, mas ainda tem a equipe que faz a montagem manual. Tem todo o material aqui, eles vão montando, né? Conforme o pedido. Música Aqui é a porta já saindo embalada pras construtoras aqui da fábrica. Então ela já sai toda embalada e preparada pra chegar na obra e ser instalada. Essas daqui são modelos de porta externa. Nas cores que a gente viu lá no showroom. No tabaco, no frejó e no branco. Olhem, aqui a gente tem as medidas dos rodapés. Então da linha frejó tem de 5, 7, 15 e 10 centímetros. E com frise tem de 10 e 15 centímetros. Das outras linhas também. O tabaco, daí o branco e o curupixá. Os 4 a gente viu lá no showroom. Aqui a gente tem as mini portas, que é pra ver como que funciona, né? Todo o sistema deles. Então daí é como se fosse a porta mesmo, né? Mas mini, pra gente entender todo o sistema. Como é as dobradiças, as fechaduras, os encaixes dela internamente, como ela funciona. Então é bem completinho e fica pra gente poder mostrar pros clientes e conhecer mais o material. Aqui na fábrica tem as amostras das bandejinhas que a gente viu rapidinho lá no showroom. Então você pode personalizar com a cor ou estampa que você quiser. Tanto do portfólio deles, quanto da sua imaginação. Se você desenha, se você cria arte, você pode fazer tudo personalizado. O mesmo pros biombos. Aqui a gente tem vários modelos. Mas você pode personalizar o seu. E eles são todos, olha, do mesmo tamanho. Mas tu personaliza como preferir. E as portas também. Aqui tem algumas opções das folhas das portas, né? Personalizadas. Então é uma variedade enorme. Você pode fazer um ambiente totalmente exclusivo pra você ou pra sua empresa. Aqui a gente tem a miniatura também com a porta de correr. Então a parede aqui com o papel de parede deles, o rodapé, todo o kit porta. Opa! E aqui a porta de correr. E aqui também a gente tem vendo o outro lado como ela fica, né? Então aqui não tem nenhum trilho, fica só em cima. Aqui só tem um guia pra ela estar correndo. Hora do almoço. Já estamos aqui, ó, comidinhas. Gabi e Fê. O frio sempre. Hora boa. Hora boa. Estava com fome, Gabi? Sim, é cansativo, mas é bem... É cansativo, mas... Olha o que a gente tá comendo, abacaxi fitness. Agora a gente veio aqui na divisa do Paraná e Santa Catarina. Aqui onde eu tô é União da Vitória no Paraná. E lá onde é que eles estão é Porto União aqui em Santa... Aqui em Santa Catarina não. É em Santa Catarina. E é bem legal que ele tem um trem. Então o trilho é que divide os dois estados e as duas cidades. Embaixo do trem tem bem-vindo, União da Vitória, Paraná. E o pezinho verde, lá o pezinho vermelho, tá escrito... Bem-vindo a Porto União Santa Catarina. Olhem, aqui é a máquina que faz a pintura daquela porta personalizada com alguma imagem, né? Como eu mostrei pra vocês. Igual essa daqui. Aqui tem uma pronta. E aqui a máquina tá flotando a imagem já direto na porta pronta. Então, gente, depois das palestras, né? A gente visitou a fábrica, teve as palestras. E daí a gente acabou retornando já pra Balneário Camboru. A viagem é um pouquinho cansativa. A gente chegou agora, que já são quase 10 horas da noite. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente ganhou no kit que eles entregaram pra quem visitou a fábrica. Todo mundo ganhou essa sacolinha com o kitzinho. E eu vou mostrar o que veio dentro dela. Veio as amostrinhas, né? Tudo aquilo que eu mostrei pra vocês lá na fábrica, veio pra gente ter pra estar mostrando pro cliente. Então veio as amostras com todas aquelas três cores que tem no showroom. Quatro cores que tem no showroom. Veio aqui as amostras de rodapé, as vistas. Também já na opção preto, que vai ser o lançamento deles esse ano. Essa pastinha aqui, que veio com esse livrinho, que é com 111 soluções. Então todos os problemas que eles já tiveram, que outros profissionais tiveram, foram resolvidos. E aqui nesse livrinho tem como resolver se acontecer na sua obra também. Então é bem legal. E daí veio mais o catálogo das portas, uma caneta e essa mini trena, muito fofinha, tipo um chaveirinho. Então ajuda pra medições bem rápidas que a gente precisa, né? E também o catálogo com a coleção de papel de parede de 2018, né? Então todos aqueles que eu mostrei pra vocês lá na fábrica e outros que não tinham lá disponível. E aqui atrás desse catálogo, ele vem com uma amostra pra gente mostrar pro cliente como que é, né? O papel, a textura dele. E no catálogo tem as opções de estampas que a gente pode estar aplicando no projeto. E é isso, gente. Apesar de super cansativa a viagem, né? Seis horas viajando. Foi incrível conhecer a fábrica. Foi um convite muito legal. Agradeço a Pormadi por proporcionar isso pra gente. A gente pôde conhecer muito mais os produtos. Agora ficou muito mais fácil pra gente estar podendo especificar nos nossos projetos. Principalmente os papéis de parede. Me encantaram muito as opções. Toda aquela questão de que pode ser personalizado, criado uma estampa pro cliente, é mais incrível ainda. Então deixa seu like, me conta aqui nos comentários o que você mais gostou desse vlog. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!